Olá, bom dia! Eu sou Vanessa Santos e nesta manhã eu te trago uma mensagem muito especial vinda do Espírito Santo de Deus, que vai abençoar a sua vida. O Senhor te trouxe hoje aqui para eu te alertar que o inimigo está furioso contigo porque ele não está satisfeito com a tua situação e você tem que continuar dobrando seus joelhos ao chão e orando com toda sua fé para continuar conectado com Deus, para que as forças superiores do Pai te protejam de todo o mal. Lembre-se sempre, amada, que Deus cuida daqueles que O obedecem e que O amam de todo o coração e Ele vai honrar a sua fé. Então, meu amado, não se afaste do Pai e não julgue para não ser julgado. Não critique o seu irmão de caminhada e peça perdão de todos os seus erros e também perdoe aqueles que te fizeram mal. E não se afaste da presença de Deus, pois a sua comunhão com o Pai é a coisa mais importante da sua vida. Tenha sempre este momento diário com Deus e participe deste nosso momento de oração, porque as suas orações são sempre bem-vindas e são elas que te fortalecem e aumentam a sua comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Então, já deixe o seu nome aqui nos comentários, que nós vamos orar por você. E profetize com toda a sua fé a nossa frase da vitória para concretizar a sua bênção. Senhor, cubra-me com o teu manto sagrado, me guarde de todo o mal e derrama sobre mim as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Coloque todos os seus sonhos nas mãos do Pai e confia. Hoje é segunda-feira, dia 1º de novembro de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui, nesta semana que começa, e queremos te pedir que coloque as tuas mãos sobre nós, sobre a nossa família e nos abençoe de todas as formas. Desejamos, Senhor, receber a tua proteção diante de todos os perigos escondidos e de todos os laços de morte. Necessitamos, meu Pai, do teu amor para nos curar dos relacionamentos complicados que nos trouxeram tantos traumas e feridas difíceis de cicatrizar. Precisamos de ti, Senhor, para nos levantar do chão, quando todos ao nosso redor só desejam nos derrubar e nos destruir. Cuida de nós, Pai querido, quando estivermos aflitos e angustiados e quando tudo estiver contra nós. Vem nos fazer companhia, meu Pai, quando estivermos só e conforta o nosso coração. Traga-nos a coragem para continuarmos na luta. Envia-nos a tua força, Senhor, para seguirmos em frente e nos preenche com a tua determinação e poder. Concede-nos o teu perdão, Pai querido, e nos entrega a tua misericórdia. Ensina-nos os teus mandamentos, aumenta a nossa fé e nos mostra o que precisamos saber. Abra todas as portas e caminhos da nossa vida e libera todas as oportunidades de trabalho e de sucesso profissional e financeiro. Atende ao nosso clamor, meu Deus. Limpe, purifica o nosso ser e nos faz mergulhar na tua infinita fonte de águas vivas e cristalinas. Seja o nosso escudo e fortaleza, meu Pai, e nos livra das armadilhas do maligno. Seja a nossa luz na escuridão e afasta todas as trevas do nosso caminho. Seja o nosso porto seguro, meu Deus, para o qual nós sempre voltamos. E seja o nosso Deus e o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pai amado, em nome de Jesus, nós precisamos sentir a tua presença conosco, para não desistirmos de lutar e enfraquecermos na fé. Entra com a tua providência, Senhor, e vem nos ajudar. Livra-nos dos inimigos violentos. Afasta-nos das trevas que querem nos dominar. Tira os espinhos que nos rodeiam. Quebra todas as setas lançadas sobre nós. Protege-nos de toda inveja e ódio dos adversários. E derrama o teu poder sobre nós. Traga o teu refrigério, Senhor. E acalma o nosso coração. Apaga da nossa memória toda a vergonha e humilhação que passamos. E nos abençoa com dupla honra. Afasta toda a dor e angústia do peito. E leva embora toda a doença do corpo e da alma. Restaura os nossos sonhos, Pai querido. Restitui tudo o que as forças malignas levaram de nós. Fortalece as nossas fraquezas. Traga de volta a nossa honra e a nossa dignidade. Reconstrói tudo o que foi roubado de nós. Estabelece a nossa coragem. E renova a nossa fé. Refaz, Senhor, a união das famílias. Traga de volta o amor, o companheirismo e o respeito desse casal. Reconstrói as suas velhas estruturas. E reforça os laços de amor e de harmonia. Abra, Senhor, todas as portas para o emprego de carteira assinada. E libera todos os caminhos para o sucesso no trabalho. Enche de abundância o nosso lar. Derrama a tua fartura na nossa mesa. E nos abençoa com a tua prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A palavra de Deus para hoje está em Isaías, no capítulo 54, versículo 17. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda a língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que façou no nome deles, declara o Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, destrói com toda a arma preparada contra nós. E nos afasta das línguas venenosas que lançam mentiras para nos acusar. Salva-nos, Pai querido, e nos defende dos nossos inimigos. E nos livra de todos aqueles que nos perseguem. Elimina do nosso caminho, Senhor, os trabalhadores das trevas. Quebra as correntes que nos prendem, e nos afasta das ciladas planejadas contra nós. Concede-nos, Pai querido, a herança que reservou para nós os teus servos. E derrama toda a força do teu Espírito Santo em nós. Porque aquele que habita no esconderejo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. O que Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos, dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus eu te peço, que tome cada pedido de oração, que foi feito aqui neste canal, e que entregue a esta pessoa a tua benção tão desejada. Entra na sua casa, Senhor, e abençoa a sua família. Tira tudo o que não pertence a ti, e enche o seu lar com a tua provisão. Abastece a sua mesa, meu Deus. Traga a tua fartura e a tua prosperidade. Concede o seu sucesso para a sua profissão e para as suas finanças. Permita, Senhor, o teu crescimento em todas as áreas da sua vida, e o fortalecimento da sua confiança em ti. Agradecemos a ti, Senhor, pois sabemos que já reservou a nossa vitória, e que não vai deixar que as forças do mal impeçam as tuas promessas de se realizarem em nós. E em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie, e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus.